Ô África, ô África Não tenha medo, 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 medo da escuridão Nem tudo que é negro, negro, negro remete à escravidão Não tenha medo, 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 medo da escuridão Nunca mais, nem tudo que é preto, preto, preto remete ao medo, não Todo africano tem a cor da sua terra Ô Mãe África Todo africano tem a cor da sua mãe Todo africano tem a cor da sua terra Ô Mãe África Todo africano tem a cor da sua mãe África, África, África África, África, África Outros ares Nossa terra E de volta ao lugar Que mamã nos derá pra morar E saiba de onde veio E saiba quem tu és E saiba quem tu fostes E aí, e aí Ah, se tu se descria É porque criado és Mamã África lhe fez irmão, irmã Dar cabeça aos pés Mamã África lhe fez irmão, irmã Dar cabeça aos pés África, África, África África, África, África África Ô África Mãe Ô África Ô África Mãe Num grande rio Eu fui levado num grande rio africano Mamãe nos deu a luz, mamãe nos deu a luz No dia do nascimento Mamãe nos deu a luz, mamãe nos deu a luz E o fortalecimento que é preciso Para o povo preto crescer e ser fortalecido Não tenha medo de ser quem tu és Seja progressivo, oi, oi Não tenha medo, 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 medo da escuridão Nem tudo que é negro, negro, negro Remete à escravidão Não tenha medo, 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 medo da escuridão Nunca mais, nem tudo que é preto Preto, preto, preto África África Pobre tu África 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 África! 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 África!